Oi como é que você está? Está preparado para mais uma aula juntinho com Tia Milena? Tia Milena está muito feliz de estar aqui juntinho com vocês. Eu estou bem graças ao nosso Deus e Fiquei preparada para mais uma aulinha. Sim, Tia Milena preparou algumas coisinhas para nossa aulinha de hoje. Então já estão preparados? Podemos começar a nossa aulinha? Que legal! Então vamos lá! Hoje na nossa aulinha vamos trabalhar quantidade e para trabalhar quantidade eu trouxe aqui vários conjuntos. Olha só quantos conjuntos Tia Milena trouxe aqui. Conjuntos de estrelas, conjuntos de havaiana, de sóis, de caranguejos, de castelos de areia, de sorvete, de baldinho, de bola, uma criança, mais crianças. Então eu trouxe vários conjuntos para que a gente possa trabalhar quantidades e os nossos numerais. Tá certo? Vamos trabalhar aqui os numerais de 1 a 10. Tá bom? Então eu quero vocês vocês contando daí juntinho com a Tia Milena, me ajudando e dizendo qual o numeral correto para colocar em cada conjunto. Todos aqui são conjuntos, certo? Tem mais de uma unidade, outros tem uma, certo? Então vamos lá começar a contar junto com a Tia Milena. Vou escolher aqui um conjunto. Vamos contar aqui esse conjunto de estrelas. Estrelas. Essas daqui são estrelas do fundo do mar. Vocês já tinham visto antes? Vamos contar quantas estrelinhas nós temos aqui? Vamos lá, eu quero ouvir todo mundo contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem sete estrelinhas no fundo do mar. Vamos fazer aí nos dedinhos, ó, assim, ó, dois e na outra cinco. Juntando forma sete. Agora eu vou procurar o número sete para colocar aqui, tá bom? Olha só, esse aqui é o número sete. Vou colocar o número sete. Vou colocar o número sete aqui em cima, ó, para representar as sete estrelas. Temos, então, sete estrelas do fundo do mar. Vamos escolher outro conjunto? Deixa eu ver. Vou escolher esse aqui. Quem aí gosta de solvete? Quem ama tomar solvete? É uma delícia. Solvete é muito gostoso. Sem contar no calor, não é mesmo? Quando está aquele calor para refrescar, é bom solvete. Então, vamos contar quantos solvete nós temos aqui? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito solvetes. E alguém sabe fazer o número oito aí com os dedinhos? Então, vamos lá, todo mundo fazendo em uma mãozinha cinco dedinhos, na outra mãozinha, três dedinhos. Quando eu junto tudo, sabe quanto dá? Oito! E olha aqui o nosso amiguinho número oito. Então, vamos colocar aqui em cima o número oito, porque ele está se referindo à quantidade de sorvetes, que são oito sorvetes. Muito bem. Escolha aí outro conjunto para que a gente possa contar. Vamos aqui. Temos quantas menininhas aqui? Alguém sabe me dizer quantas nós temos? Hã? Muito bem. Aqui só tem uma. Olha só com o dedinho número um. Assim, ó. Só um dedinho. Esse aqui é o número, olha só. Hã? Fazendo um com o dedinho. Hã? Vou colar aqui em cima da menininha o número um, porque aqui só tem uma criança, não é mesmo? Então, um para representar esta quantidade. Escolha a outra. Vamos para o outro lado. Hã? Já sei. Vou contar aqui as havaianas. Temos aqui dois pares de havaianas, não é mesmo? Mas, para formar dois pares, nós precisamos de quantas havaianas? Vamos contar, então, quantas havaianas nós temos aqui? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho aqui quatro havaianas. Então, eu tenho que colocar o número quatro. Mas, como é que faz o quatro com os dedinhos? Vamos lá. Todo mundo fazendo assim, ó. Só com uma mãozinha, ó. Fecha assim. Aqui nós temos quatro. Agora, eu vou mostrar o número quatro para vocês. Olha só. Esse aqui é o número quatro. Então, eu vou colocar em cima das havaianas, do conjunto das havaianas, para representar a quantidade de havaianas que nós temos aqui. Vamos lá. Escolham aí outro. Quem gosta de praia? Eu amo ir para a praia. Vocês também gostam de praia? Alguém já viu a praia alguma vez? Sim? Que ótimo! Quando vamos para a praia, criança principalmente, o que é que gosta de fazer? Ó! Brincar na areia, fazer vários castelinhos de areias, não é mesmo? Então, vamos contar aqui quantos castelos de areia nós temos aqui. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Temos aqui cinco castelos de areia. Então, vamos fazer com a mãozinha o número cinco, ó. A mãozinha toda aberta. Assim é cinco. E olha só o nosso amiguinho cinco aqui. Lembra aqui o número cinco que ele tem, ó. A barriguinha. Muito bem! Vou colocar o número cinco aqui em cima para representar a quantidade de castelos de areia que temos aqui. Vamos para outro. Deixa eu ver desse lado. Vamos contar. Aqui nós temos a figura de sol, não é mesmo? Aqui é o sol que fica lá no céu, brilhando, iluminando o nosso dia. Não é mesmo? Vamos ver quantos sóis nós temos aqui. Vamos contar? Um, dois, três. Temos aqui, ó. Três sóis. Olha só como é que faz com o dedinho. Isso, apenas três dedinhos. Agora vou mostrar para vocês o nosso amiguinho, o número três. Vou colocar aqui, tá bom? Ó, três para representar os três sóis. Tem mais aqui? Olha! Nós encontramos também em mangue. O que é que encontramos lá? Quem aí já comeu? Olha só! Caranguejo, que delícia! Vocês gostam de caranguejo? É muito gostoso! Vamos contar quantos caranguejos nós temos aqui? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos aqui, ó, dez caranguejos. O número dez representado com nossas mãozinhas é as duas mãozinhas completas. Juntas formam dez. Temos dez dedinhos. Mas, para formar o número dez, precisamos de dois números juntinhos. Quais são eles? Alguém está lembrado aí qual é o número que eu junto para formar dez? Vamos ver se você acertou? Primeiro eu faço o número um. Depois eu faço o número zero. Bem juntinhos assim, ó. Juntando os dois, formo o número dez. Um com zero, dez. Vamos contar outro conjunto. Olha só! Levamos para a praia para brincar, não é mesmo? Criança ama levar quando vai para a praia. Olha só o que é. Os baldinhos. Vocês levam os baldinhos para a praia, para brincar na areia, ou até mesmo para brincar no quintal de casa, não é mesmo? Quem tem areia aí no quintalzinho de casa, ó, só pegar o baldinho para brincar. Vamos contar quantos baldinhos nós temos aqui? Vamos lá! Olha só! Tia Milena quer todo mundo contando para aprender, tá bom? É importante aprender a contar. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos aqui nove baldinhos. E como é que faz o nove com a mãozinha? Precisamos das duas. Uma mãozinha com cinco dedinhos e a outra mãozinha com quatro dedinhos. Quantos dedinhos nós temos aqui? Nove! E olha só o número nove. Tá vendo? Este aqui é o nosso amiguinho número nove. Então eu vou colocar ele aqui em cima dos baldinhos, ó, para representar a quantidade de baldinhos que nós temos ali, não é mesmo? Já está acabando, olha só! Só faltamos contar agora dois conjuntos. Vamos contar os meninos aqui? Quantos meninos nós temos aqui? Vamos contar? Um, dois. Temos aqui dois meninos. É muito fácil, não é mesmo? Como é que faz o dois com os dedinhos? Fácil demais! Apenas assim, ó, dois. Temos aqui dois dedinhos. E olha o nosso amiguinho número dois aqui. Dois! Vou colocar aqui em cima dos dois menininhos, ó, para representar esta quantidade. Um, dois. Agora, só faltamos contar esse conjunto aqui. Quantas bolas nós temos aqui? Alguém gosta de brincar de bola? É muito legal! Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui nós temos quantas bolas? Muito bem! Temos seis bolas. E para representar o número seis, colocamos uma mãozinha e outra mãozinha. Vamos precisar das duas? Olha só! Aqui nós temos quantos dedinhos? Seis! Seis dedinhos para representar quantidades, ó, de bola. E olha só o número seis aqui. Olha só! Esse é o número seis! Alguém já lembrado como era o número seis? Então, vou colocar ele aqui, ó, seis, para representar as seis bolinhas. Então, trabalhamos aqui com, tá, gente, né, com vários conjuntos, vários elementos diferentes, não é mesmo? Agora, vamos repetir o nome dos números. Vamos lá! Sete, três, quatro, dois, dez, cinco, seis, um, oito e nove. Então, revisamos aqui de um a dez. Revisamos, então, aí os numerais. Agora, a tia Milena vai mostrar para vocês um conceito. Alguém sabe me dizer que conceito é esse aqui? Olha só! Nós temos aqui nessa imagem dois caminhos, não é mesmo? Só que existe uma diferença entre esses dois caminhos aqui. Vejam direitinho aí e me digam qual é a diferença entre esses dois caminhos. Qual será? Já descobriram? Muito bem! Aqui nós temos o conceito, olha só! Largo e estreito. Temos dois caminhos, porém, um caminho é largo e um caminho é estreito. E para revisar esse conceito de forma bem divertida, a tia Milena trouxe aqui algo bem legal para vocês. Vou mostrar para vocês direitinho e vou fazer perguntas também, tá bom? Sobre esse conceito, largo e estreito. Então, prestem atenção, fiquem ligadinhos, que lá eu vou perguntar e eu quero ouvir vocês respondendo daí. Qual é o que a tia Milena vai perguntar, tá certo? Então, fiquem ligadinhos e vejam aí a novidade! Largo e estreito. Vamos aprender? Aí nós temos duas portinhas. Uma portinha larga e outra porta estreita, não é mesmo? Tia colocou aí esse exemplo para vocês entenderem melhor o conceito largo e estreito. Vamos lá! Quero saber qual o laço mais largo. Qual dos dois é o mais largo? Parabéns! Esse aí é o laço mais largo. E agora, qual o pente mais estreito? Qual será? Alguém já descobriu? Mostra para a tia! Muito bem! Esse é o mais estreito. E a madeira? Qual é a mais estreita? É isso aí! Você acertou! Essa é a mais estreita. E o regador, de regar as florzinhas, qual é o mais largo? Quem sabe? Muito bem! Esse é o regador mais largo. Parabéns, meus amores! Vocês acertaram! Continuem assim! Viram o vídeo direitinho? Prestaram bastante atenção? Gostaram? Muito bem! Tia, fica muito feliz que vocês tenham gostado. Que vocês tenham prestado atenção. Não é mesmo? Se você errou quando o tia perguntou, não tem problema. Com o passar das aulinhas, vocês vão aí, ó, prestando atenção. Sempre assistindo as aulinhas. Sempre respondendo as atividades. Que eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo! Mesmo assim, parabéns! Vocês estão de parabéns por terem respondido, por terem prestado bastante atenção. Agora eu quero que você convide aí quem está com você. Quem que está aí? Chama aí para a tia Milena conversar um pouquinho, tá bom? Será que é o papai? Será que é a mamãe? Quem será? Chama aí! Oi, tudo bem? Encerramos aqui mais uma aulinha. Na aulinha de hoje, trabalhamos quantidades e o conceito largo e estreito, tá bom? A atividade do dia, a professora estará passando para vocês. Orientando, dizendo direitinho qual será a atividade do dia. Lembrando, qualquer dúvida é só perguntar. Tenho certeza que a professora estará à disposição para ajudá-los no que for preciso, tá bom? Então, vão lá. Coloca os pequenos aí para caprichar na atividade. Colocar em prática tudo o que aprenderam durante a aulinha. É muito importante. Terminou de assistir a aulinha, fazer a atividade, ó, para a criança acertar tudinho, tá bom? Então, meus amores, tchau, tchau, fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo bem gostoso e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!